Para matar a saudade do seu pai, Mariana decidiu fazer uma surpresa para ele. Alguns dias atrás, Mari percebeu que o aniversário do seu pai estava chegando e ela sabia que a data merecia uma comemoração especial. Mari foi até o site do restaurando e fez uma reserva em um dos restaurantes disponíveis. Pronto! Com alguns cliques, a surpresa estava preparada. De um jeito muito simples, Mari e o pai curtiram um delicioso jantar em um momento inesquecível. E eles ainda vão curtir desconto exclusivo. Faça você também reservas com Visa Platinum no restaurando e aproveite 30% de desconto nos melhores restaurantes.